Meus amados irmãos, vocês que estão no mundo, não ignorem esse recado. Deus usa a vida de uma angolana para alertar as pessoas que estão no mundo de perdição. Jesus está voltando e é daqueles que ficarem para trás. Meus amados irmãos, escuta esse alerta. Fiquem no vídeo até o final. Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa. Meus amados irmãos, hoje eu quero trazer aqui uma revelação impactante. Desde já peço a vocês que compartilhem, não deixem cair no esquecimento. Uma angolana foi incomodada pelo Senhor pela madrugada para dar um alerta tremendo e fazer uma chamada para todos aqueles que se encontram no caminho de perdição. Meus amados irmãos, desde já eu peço a vocês que não deixem cair no esquecimento desse vídeo. Compartilha em todas as mídias sociais, porque o caso é sério. Vocês vão ficar chocados e de boca aberta o que essa angolana vai falar a respeito do fim dos dias. Meus amados irmãos, eu vou trazer aqui a revelação dela e depois eu deixo a minha opinião. Agora, antes de fazer isso, meus amados irmãos, vocês que já conhecem o canal, já deixa o seu like. E vocês que não conhecem, inscreva-se. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu também quero te apresentar uma forma de você conseguir uma renda pela internet. Preste atenção. Atenção pessoal, no momento difíceis que estamos vivendo, com minha credibilidade, eu venho passar aqui uma oportunidade de você ganhar uma renda pela internet. 100% seguro e 100% honesto. Eu, como missionário, certo? Eu dou a minha palavra e abro as portas do meu canal para o Tom Dimas. Escuta o que ele vai falar. Olha que bênção essa mensagem que eu recebi no meu WhatsApp. Boa noite, Tom. Estou vindo aqui para te agradecer mais uma vez. Já consegui fazer mais de R$1.400,00 depois que comecei a trabalhar em casa. E com esse dinheiro, eu consegui fazer a compra do mês aqui para casa. Você tem noção disso? Meu glória a Deus, eu fico muito, mas muito feliz em poder ajudar as pessoas que precisam fazer uma renda extra. Agora que eu já ajudei a Tayane, eu vou ajudar você que acompanha o canal. Muito prazer, eu sou o Tom Dimas Torres e se você precisa fazer uma renda extra, eu vou te ajudar. Você só precisa fazer uma única coisa, clicar no primeiro link do comentário fixado desse vídeo, porque você vai me chamar lá no WhatsApp. Bem, pessoal, vai depender da tua dedicação. Nada cai do céu. É um trabalho. Se você se dedicar, você vai conseguir uma grande renda extra pela internet. Vou dizer novamente, depende da tua dedicação você fazer esse curso e colocar em prática. É 100% honesto e seguro, ok? Eu abro as portas para o Tom Dimas e eu confio 100% na integridade e na honestidade dele. Então, se você quer fazer uma renda extra, clique no link aí nos comentários. Que Deus abençoe. Bem, meus amados irmãos, vamos lá. Sem mais delongas, eu vou estar colocando aqui essa revelação na íntegra e depois eu deixo a minha visão a respeito do que a irmã falou. Presta atenção. Então, zero hora e 42 minutos que eu estou a gravar esse vídeo. Por favor, espero que me oiçam e façam. Quem não é crente, procure uma igreja e se converta. Quem está na prostituição, sai. Quem anda na casa dos esquimadeiros, sai, por favor. Quem está a tentar viver uma vida ostentação, sai, deixa. Me volta para Deus, por favor. Ficaram, 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 ficaram. Eu tive sonho, visão do arrebatamento. Não é mentira, acredita quem quiser. Eu tive sonho do arrebatamento. Ficaram, 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 ficaram. Ficaram, muita gente. Cantores. Eu também fiquei. Porque eu estou no mundo. E todo mundo estava à procura de uma igreja. Queríamos ouvir a palavra. Se convertei. Já não havia chance. Louvamos e cantamos para ver se Deus nos aceitasse. Já não tinha chance. Eu até estava a falar língua. Mas não tinha chance. Jesus levou os céus. E fiquei. Ficamos. Muita gente ficou. Muitos cantores da alta sociedade ficaram. Prostitutas ficaram. E eu não estou a conseguir dormir. Desde que eu tive essa visão. Não estou. Vamos procurar uma igreja. Vamos ser batizadas. Vamos se entregar verdadeiramente a Cristo. Porque não é à toa. Se Deus deu essa visão para mim. Porque Ele quer que eu não morra. Quer que eu viva neste mundo para Ele. Mas ainda há tempo. Eu vou me converter. Eu vou me converter. Eu vou largar a vida que eu tenho. Eu vou me converter. Espero que vocês também se convertam. Por favor. Porque o sonho foi muito triste. Mas muito triste. Tudo destruído. Casas. Pontes. Estradas. Mares. Tudo destruído. Não tinha para onde nós fugir. Não tinha onde pedir socorro. Jesus rejeitou. Aqueles que não o buscam. Espírito e a verdade. Jesus negou. Eu disse Senhor. Eu cantava. Eu dirigia. Jesus disse. A morte. Vem. Um piscar de olho. Que? E no céu saia sujo. Trombeta. Suava. Bem meus amados irmãos. O sonho que ela teve. Não foi muito diferente do que eu tive. Olha a chamada dessa irmã aí. Ela chama ao arrependimento. As pessoas que estão no mundo da prostituição. As pessoas que estão perdidas. Os cantores evangélicos. Desta alta sociedade. Ela via muitos cantores renomados. Ficando para trás. Meus amados irmãos. Na hora da chamada de Cristo. Na hora da última trombeta. Na hora do arrebatamento. Não haverá rótulos. Não haverá posições. Haverá retirada apenas dos escolhidos. O Senhor fala. Muitos me dirão daquele dia. Senhor. Eu orava. Senhor. Eu anjoava. Senhor. Consagrava. Senhor. Pregava. Senhor. Ganhava muita alma para ti. O Senhor Jesus vai dizer que não conhece essa pessoa. Não é apenas ser crente. Não é apenas colocar um paletó. Uma bíblia de braço a braço e ir para a igreja. Não é apenas isso. O Senhor quer mais. O Senhor quer santidade. O Senhor quer renúncia. O Senhor quer que você negue você mesmo. Para tomar a cruz e seguir a Ele. E eu vou dizer o porquê. Em 2020. Antes da. Do. De estourar o lockdown. Eu tive uma revelação poderosa da parte de Deus. Olha irmãos. Eu estava genjoando. Consagrando. Buscando. Adorando. Exaltando a Deus. Deus falava comigo. Nas madrugadas. Me mostrava sinais no céu. Nas madrugadas. Falava comigo no louvor. Estava firme e forte. E Deus me deu uma revelação. Veja como essa. Veja como foi essa revelação. Eu estava aqui nesse quarto. Não era assim. Que eu nasci e cresci aqui nessa casa aqui. Isso aqui era meu quarto de infância. Tem uma cama atrás de mim. E uma janela aqui. Onde você está vendo. Onde eu estou apontando. Certo? Era três horas da tarde. Eu estava deitado. E a janela estava aberta. Eu estava vendo o dia. O dia estava bem azulzinho. Certo? Do nada chegou uma trombeta enorme. Uma trombeta de ouro gigante no céu. E essa trombeta tocava que você via as ondas sonoras estrondar no ar. Eu via aquele sinal. E de vez eu me levantar para adorar e exaltar. Sabe o que eu fazia? Não. Eu vou dormir. Estou cansado. E vou dormir. Eu via um sinal no céu. Eu via o sinal do arrebatamento. E ia dormir. Olha que coisa. Quando eu acordava. Certo? Um amigo meu vinha me chamar. Tocar na minha perna. Eu acordava. Eram as seis horas da noite. Eu e ele ia lá para fora. Quando eu e ele ia lá para fora. Esse meu amigo ia. Ele era arrebatado na minha frente. Ele era arrebatado. E eu ficava. Quando eu me despertei do som. Daquele som ali. Já era tarde demais. Aquele meu amigo. Ele foi arrebatado. E eu ficava. Aí quando eu entro de novo nesta casa. Estava a minha mãe. Certo? Sem reação no sofá. Sem reação nenhuma. Sem piscar o olho assim. Parecendo uma boneca. No sofá. Sem piscar o olho. Eu vi uma das minhas irmãs. Com a mão na cabeça. Dizendo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Pregaram o evangelho para mim. Eu não dei valor. Meu Deus. Chorava amargamente. Eu voltava para esse quarto novamente. Dobrava meus joelhos. Aí Deus usava uma pessoa. Para mim. Dizendo assim. Uma tia minha. Que entrava no quarto. E dizia assim. Apontava o dedo assim. Falava. Eu permiti que roubasse a sua moto. Eu permiti. Que você visse a trombeta tocar. Você visse os sinais no céu. Desveio você se despertar. Você foi dormir. E agora é tarde demais. Eu ouvia isso. Quando eu ouvia isso. Eu falava. Senhor Jesus. Meu amigo. Não me deixa aqui. Não me deixa aqui. Senhor. Não me deixe para trás. Aí eu olhava para a janela. Era noite. Eu via o céu. O céu estava enrolado. Enrolado. Irmãos. Não tem quando uma pessoa passa. Com aquele perfume bem caro. E deixa o aroma. E você fica. Delirando com aquele aroma. Pronto. O céu estava daquele jeito. O céu estava enrolado. Cheio de glória. Mas Jesus não estava mais ali não. Mas estava cheio de glória. Era como se Jesus estivesse ali. Tivesse saído dali. E a glória dele ficasse ali. Né? Aí eu via. Eu ouvia na televisão. Um homem está para se sentar na cadeira mundial. Aí eu não via um homem. Mas o meu espírito acusava. Um nome que eu não vou citar aqui. Porque não é lícito. Eu me acordei. Meus amados irmãos. Dizendo assim para Deus. Meu Deus. Que vida medíocre eu estou vivendo. Que vida medíocre. Que vida barata de cristão eu estou vivendo. A partir de agora Jesus. Eu serei um cristão melhor. Eu serei teu servo melhor. Te servirei melhor. E a partir daquele momento. Eu comecei a buscar mais intensidade. Mais intensidade na oração. Mais intensidade na santidade. Mais intensidade nas pregações. Meus amados irmãos. Tem muito crente dormindo. Tem muito crente tomando essa atitude que eu tive no sonho. Muito crente vendo o sol ficar escuro. De vez adora exaltar o Senhor e buscar o Senhor. Porque é sinal da volta de Cristo. Muitos crentes estão dizendo assim. É fenômeno da natureza. Muitos crentes estão vendo a lua de sangue. Está dizendo. É fenômeno da natureza. Não está dizendo Jesus está voltando. Está dizendo. É fenômeno da natureza. Muitos crentes estão vendo o conflito de Israel Ramais. Guerras, homores e guerras. Rússia, Ucrânia. Está dizendo que é normal. Sempre aconteceu. Muitos crentes estão dormindo. Aí o Senhor Jesus através desse vídeo está dizendo. Não adianta. Não é apenas botar um paletó. Colocar a Bíblia de braço do braço e ir para a igreja. O Senhor Jesus quer mais. Ele quer renúncia. Ele quer santidade. E ele também quer obra. Porque a fé sem as obras é morta. Então não tem a mesma atitude que eu tomava no sonho. Eu via o sinal no céu. De vez em eu me despertar, adorar e exaltar. Eu ia dormir. Estou cansado. Vou dormir. Olha que coisa. Muitos crentes hoje dormindo com riquezas. Dormindo com o dinheiro. Dormindo com mansões. Dormindo com a fama. Dormindo com um bocado de coisa. E Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Aí fica a chamada novamente para você. Você que está no mundo. Vem para Jesus. E você que está dentro. Atente-se aos sinais. Quanto mais as horas passam. Mais o grande e glorioso dia do Senhor se aproxima. É os sinais acontecendo. E você tem que se movimentar. Tem que pregar. Tem que se despertar. Tem que ganhar a alma para Jesus. Tem que ter intimidade com Deus. Bem, meus amados irmãos. Compartilha. Não deixa cair no esquecimento esse alerta da parte de Deus. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê um like. Inscreva-se no canal. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Antes de acabar esse vídeo, eu quero dizer que a revelação que eu tive está se cumprindo, tá? Está se cumprindo. Na revelação, minha mãe estava sem reação. Hoje, a minha mãe está sem reação. Ela dormiu no Senhor. Na revelação, eu voltava para esse canto. Estava nesse canto. Eu voltei hoje para esse canto. Onde eu estou? A casa onde eu nasci, que foi criado. Certo? Na revelação, eu ouvia a trombeta tocar no céu. Olha o que está acontecendo aí. Quantos sinais a gente já está vendo? Eu estou vendo muitos sinais. Agora, tem uma coisa diferente na revelação. Na revelação, eu dormia. Mas agora, eu fui alertado para ficar despertado. Se eu estou desperto, desperte-se. Porque Jesus está voltando. Esse foi o vídeo de hoje. Compartilha. Eu vou lá. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos. Se hoje você pudesse fazer uma renda extra de uns 300 reais, ou 500, ou até mesmo 1.000 reais, te ajudaria? Eu sei que te ajudaria. Afinal, é sempre bom quando a gente consegue ganhar um dinheirinho a mais, né? Olha só. Esses são os resultados das pessoas que confiaram no meu trabalho e colocaram em prática aquilo que eu ensinei para eles. Eles estão ganhando de 1.000 a 3.000 reais todos os meses. E é isso que eu vou te ajudar. Você só precisa ter um celular conectado com a internet. Ter de 30 a 40 minutinhos de livro do seu dia. que você pode começar hoje mesmo. E para você começar hoje, você só precisa fazer uma única coisa. Clicar no primeiro link do comentário fixado. Me chamar no meu WhatsApp. Lá no WhatsApp eu vou te explicar tudo como funciona para você ganhar uma renda extra. E ainda por cima, eu vou te dar um mini curso gratuito com 4 aulinhas. E nessas 4 aulas você vai saber tudo o que você precisa para você começar hoje a ganhar uma renda extra. E você pode ficar em paz, porque essa forma de ganhar dinheiro é 100% honesta e 100% segura. Essa é verdadeiramente uma oportunidade de ouro para ajudar você na sua situação financeira. Deus abençoe grandemente a sua vida. Clica no primeiro link do comentário fixado e me chama no WhatsApp que eu estou te esperando. Deus abençoe.